Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos abrindo mais uma edição. Nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de abril de 2021, eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre o bom momento da suinocultura brasileira. Nos próximos dias de abril, as exportações do setor devem seguir crescendo e se aproximando de um novo recorde. Vamos falar também sobre o agronegócio em Santa Catarina e trazer ainda a previsão do tempo, atualizar os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu podcast diário. Nós começamos o programa de hoje trazendo as principais manchetes do portal AgroLink. Na produção de milho, um programa está incentivando a secagem e silos em suas propriedades. O programa, intitulado Pró-Milho RS, engloba toda a cadeia do grão no Rio Grande do Sul. Já no Mato Grosso, uma proposta de zoneamento está preocupando os produtores rurais. Eles acreditam que este projeto do governo estadual poderá inibir a produção de mais de 300 mil hectares. No escoamento da produção brasileira, destaque para as atividades do corredor Centro-Norte, que aumentou o fluxo de cargas. O arco escoa mais de 41 milhões de toneladas desde o ano de 2016. É notícia ainda no AgroLink que a instabilidade dos combustíveis segue resultando em uma nova alta. Atenção, o litro do diesel vai custar em média R$ 2,76 nas refinarias. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E a Companhia Nacional de Abastecimento está acompanhando de forma específica o progresso da safra brasileira de grãos. A estatal mudou a sua metodologia e o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Maurício Lopes, explica como estas alterações vão melhorar a avaliação da safra brasileira. Todas as sextas-feiras nós recebemos das superintendências regionais da Conab nos estados informações sobre o progresso das safras daquele local. Porém, a princípio, nós publicávamos apenas as condições de plantio e colheita dessas lavouras. E aí eu costumo dizer que quando nós fazíamos isso, nós estávamos contando só parte da história. Nós agora, com este novo produto, nós vamos trazer a fenologia dos cultivos. Ou seja, qual percentual das lavouras plantadas estão em estágios de crescimento e desenvolvimento, qual percentual das lavouras que estão em floração, qual percentual das lavouras que estão em enchimento de grãos e qual percentual das lavouras estão em maturação. Este é o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Maurício Lopes. A gente vira a pauta aqui dentro do AgroLink News para falarmos sobre proteína animal. Os primeiros dias de abril foram de excelentes notícias para a cadeia da suinocultura, que já vendeu mais de 73 milhões de dólares, o que representa quase 50% do total exportado em todo o mês de abril de 2020. Para falarmos mais sobre este bom momento do setor, eu converso agora com o consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Yuri Pinheiro Machado. Consultor, obrigado por esta entrevista. Eu começo este bate-papo lhe perguntando, esta tendência positiva deve se manter até o final do mês? De fato, as exportações em abril começaram no ritmo melhor do que na média do mês de março. Agora em abril, nos primeiros seis dias úteis, atingimos a marca de quase 5 mil toneladas de carne natura embarcadas diariamente por dia útil e é uma média bastante expressiva. A tendência é que ela se mantenha próxima disso, talvez caia um pouco, e a gente encerre abril em torno de 90 mil toneladas. De qualquer forma, este primeiro trimestre já foi melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, superando em mais de 20% os volumes embarcados, e a gente espera que o mês de abril se mantenha esta tendência de aumento em relação a 2020. E além da retomada do mercado chinês, que outro fator explica este aumento das vendas? Quando a gente observa o destino da carne suína, cada vez mais a China aumenta a sua participação nas exportações do Brasil. Nós encerramos o ano passado com 55%, mais ou menos, destinado para a China, e este ano já se aproxima mais de 60%. Então, realmente, grande parte desse aumento de vendas se deve à compra da China. Tem outros países que cresceram bastante também, como é o caso do Vietnã, como é o caso de alguns países da América do Sul, aqui no caso do Chile, o próprio Uruguai. Mas o principal, o carro-chefe, é a China e Hong Kong também, que representam um valor bastante expressivo das exportações da carne suína brasileira. Agora, a consultora produção brasileira está preparada para atender a uma demanda que cresceu assim tão rápido? A produção brasileira vem crescendo de forma expressiva nos últimos anos. De 2015 até 2020, a produção de carne suína cresceu 30%, o que é bastante expressivo para uma cadeia longa e complexa, como é a suinocultura. E vem atendendo tanto o mercado doméstico quanto a demanda externa. O que pode limitar as nossas exportações nos próximos meses é a questão de habilitação de plantas frigoríficas para a China. Isso é um ponto relevante. A gente espera que novas plantas sejam habilitadas e que pode possibilitar um aumento ainda maior dos embarques para a China, que é o país que mais demanda a carne suína hoje no mundo e tem crescido suas compras. A expectativa é que aumente em relação ao ano passado, em função de um repique que teve da peta suína africana lá, que desacelerou a recuperação do rebanho chinês. Mas depende também da habilitação de mais plantas frigoríficas de produção de suínos no Brasil para a gente ampliar de forma bastante consistente esses embarques para a China. O mercado internacional vai seguir também comprando a carne suína brasileira nos próximos meses. Que avaliação o senhor pode fazer? Sem dúvida. A expectativa é de que as exportações brasileiras esse ano em relação ao ano passado cresçam. As expectativas iniciais cresceriam 10% nesse ano em relação ao 2020. Mas os primeiros números do ano estão indicando um crescimento até maior, já passa de 20%. Então a expectativa é muito boa e o mercado internacional sim continuará comprador em 2021, especialmente China, Sudeste da Ásia, que são hoje os maiores compradores da nossa carne. Esta entrevista com o consultor de mercados da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Yuri Pinheiro Machado. Agora, meus caros, vamos acompanhar o tempo, a previsão completa para esta sexta-feira e também para o final de semana. As informações chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão para este final de semana indica mudança no tempo, especialmente no Cone Sul do Brasil, e vai ocorrer de forma gradativa. Tem o retorno das chuvas para grande parte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Minas e Sul do Goiás. Isso vai acontecer por conta do avanço de uma frente fria. Essa frente fria vai ser formada por um sistema de baixa pressão que, na sexta-feira, atua de forma mais significativa no Rio Grande do Sul. Mas, no decorrer dos próximos dias, essa baixa pressão ganha intensidade, evoluindo para um ciclone em alto mar e impulsionando a frente fria para as regiões citadas anteriormente. Pelo menos até domingo, esse sistema fica posicionado entre o sul e sudeste do Brasil, alinhando, assim, aquele corredor de umidade saindo lá do sul da Amazônia até o litoral do sudeste. Mas, no que diz respeito aos volumes das chuvas associadas ao sistema, não serão elevados. Claro, pode ter uma chuva um pouco mais forte em alguma localidade, mas essas chuvas serão muito irregulares. Em algumas regiões, como no norte de Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, pode somar até 60 milímetros de chuvas nesses próximos três dias. Mas, regiões como no oeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, não passar dos 10 milímetros nesses próximos três dias. Outra área de destaque na previsão é uma grande área entre o norte do Goiás, Distrito Federal, norte de Minas, sul do Tocantins e sul do Piauí, que vai ficar sob o domínio de uma massa de ar seco e com pouquíssimas chances para a ocorrência de chuvas. Mas, ao contrário dessa situação, na região norte, temos uma condição muito forte para chuvas expressivas. Vai ser chuvas irregulares também, mas abrangendo uma área que vai desde o norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, Maranhão, até o oeste da Amazônia. E, por fim, nas demais áreas do Nordeste, entre o Ceará e Sergipe, a condição para esses próximos dias é de pancadas de chuvas isoladas e mal distribuídas. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Lucas? Tudo comigo, obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos para a região sul do Brasil, mais especificamente para o estado de Santa Catarina. Isso porque, no ano passado, o valor de produção agropecuária atingiu mais de 40 bilhões de reais, um recorde histórico. E a agropecuária catarinense também foi destaque com mais de 70% da participação dentro do valor de produção. E o analista de socioeconomia da EPAGRE em Santa Catarina, Luiz Torezan, ele explicou quais foram os fatores que levaram a este bom resultado na agropecuária catarinense. Contribuiu muito para isso o forte crescimento nos preços que houveram de suínos, bovinos e dos grãos. As exportações tiveram uma ligeira queda e alcançaram 5,7 bilhões de dólares. Mas, apesar dessa queda, a participação no total exportado pelo estado ultrapassou a 70%, dado que outros setores tiveram uma queda ainda maior do que o agro. E agora vamos aos indicadores econômicos, fechando a semana, atualizando o mercado do milho no país. A saca de 60 quilos do grão está sendo vendida a R$ 97,00 em Alta Mogiana, em São Paulo. Em Campinas, R$ 100,00 e a cotação do milho, R$ 80,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 85,00, em Rio Verde e Goiás, R$ 87,00 e o milho fecha a semana, sendo vendido a R$ 99,00 em Cascavel, no estado do Paraná. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana. Na segunda, nós temos um novo encontro marcado. E, é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá! E, é claro, eu conto com a audiência de todos.